Olá pessoal do canal Brasil Notícias, tô chegando, trazendo mais informações pra vocês e olha, vamos falar aqui sobre corrupção. Novas suspeitas de corrupção, de corrupção, na Petrobras envolvendo o PT. E o detalhe, gente, é em investigação nova. Eu sou Fagondes, hoje são 16 de dezembro de 2021 na descrição, o link para esta matéria. Investigações revelam novas suspeitas de corrupção na Petrobras durante o governo... Cadê, cadê, cadê? Durante o governo do PT. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, o seu dislike. Na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária, seja um patrocinador do nosso canal. E você que curte o nosso canal, fica até o final aí que eu tenho um pedido pra fazer pra você, tá bom? Lembrando que as nossas lives agora, até o Natal, estão canceladas. Nós só voltamos após o Natal, gente, com as nossas lives, tá? Por conta aí do aumento de ensaios e eu faço mesa de som, né? Tenho que cuidar dos músicos, vocal e tudo. Enfim, aí apertou os ensaios, tá difícil, mas depois do Natal a gente volta, beleza? Com firme e forte. Uma reportagem da Reuters, reproduzida pelo Diário do Poder, revelou que a Polícia Federal, PF, descobriu novos contratos com indícios de irregularidades e suspeitas de corrupção na Petrobras, ao longo do ano de 2011, no início do mandato da petista Dilma Rousseff. Segundo a agência, sua reportagem obteve documentos e informações por fontes policiais que demonstram o pagamento de propina para funcionários da Estatal Brasileira, que teriam fixado o preço do petróleo vendido ao Banco... Opa! Que teriam fixado o preço do petróleo vendido ao Banco JP Morgan Chase em pelo menos quatro compras suspeitas. Você vê que engraçado, né? Critica, mas porque é Bolsonaro interferindo nisso, Bolsonaro interferindo naquilo. A diferença é que as interferências do Bolsonaro é para atender a vontade popular do povo, para tentar baixar o benefício, o custo, tirar um pouco o peso de cima dos ombros do povo brasileiro. As interferências petistas eram para aumentar o rombo no bolso do contribuinte, o roubo, na verdade, no bolso do contribuinte, e, claro, mamar cada vez mais nas tetas do dinheiro público e beneficiar grandes empresas, não o povo. Em um dos contratos, o valor da propina de aproximadamente 150 mil dólares teria facilitado a compra de 826 mil barris do combustível pelo JP Morgan, no valor de mais de 80 milhões de dólares. Na época, olha só, não, gente, isso é o PT. A reportagem cita ainda outras negociações, entre elas a compra de 305 mil barris, com o preço artificialmente baixo e um pagamento de propina de 64 mil dólares. As empresas que teriam intermediado a compra e repassado as propinas são a... Ixi, como é que é o nome da empresa aqui? Deixa eu ver aqui o nome da empresa. Acho que é... Uiul, não sei falar esse nome aqui. Uiul e Gas Venture, acho que é isso, Capital Corp OVGC, é um nome difícil aqui, é um nome difícil aqui, né? Bom, que recebeu aproximadamente 150 mil dólares naquele ano e a Consultores EGR. A matéria da Reuters relata que a polícia ligou nos autos que inclui depoimentos de testemunhas E dezenas de páginas de correspondência durante 18 meses em 2011 e 2012 Isso até o PT dizer que não existe, a USTF dizer que não existe provas Que não é da competência da polícia e tudo de por água abaixo A Petrobras disse a reportagem que tem tolerância zero em relação a fraude e corrupção A empresa acrescentou que ajudou as autoridades brasileiras em várias investigações relacionadas à corrupção O JP Morgan não quis comentar sobre o suposto esquema de suborno Nenhuma acusação foi feita na investigação e ainda não está claro se haverá alguma A Reuters destaca que não tem nenhuma evidência independente Estabelecendo que o JP Morgan sabia sobre os pagamentos da EGR ao JVC E o suposto suborno pagos aos funcionários da Petrobras O advogado da OJVC, Rafael de Piro, negou que a empresa tem alguma vez negociado com o JP Morgan E não se pronunciou sobre o conteúdo das notas fiscais Se comprovados os atos de corrupção e lavagem de dinheiro Esse será apenas mais um escândalo Envolvendo a Petrobras sobre as barbas de governos petistas Mas que alegam não terem visto e não saberem de nada Talvez aí a ponta do fio que levará à descoberta de novos esquemas de desvios Que parecem não ter mais fim Aqui tem, gente, quem quiser, o link da reportagem completa da Reuters Bom Tá aqui a situação, né? Esse, essa é a nossa Petrobras Lembra aquele discurso? O petróleo é nosso? Pois é Na verdade é porque tá faltando um pedaço do discurso Na verdade é assim, ó A conta do petróleo é nossa Parece que quanto mais mexe nesse negócio da Petrobras, gente Mais se descobre corrupção da era PT Agora, infelizmente Houve um tempo que a gente viu isso daqui e se alegrava Porque fala, pô, o negócio tá andando Hoje, dado as últimas ações Dado as últimas sentenças do nosso querido e amado, idolatrado, salve, sove Ula, la, 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 STF Nós estamos vendo, né? Toda a nossa, a nossa, a nossa, todo o nosso senso de justiça indo por água abaixo A gente lê uma matéria dessa e a primeira coisa que a gente pensa é Chegou no STF Tá livre, leve e solto Nós temos o maior ladrão da história do país Andando pra cima e pra baixo Voando com dinheiro público Dormindo em hotéis com dinheiro público Tomando uísque, cachaça, cara com dinheiro público E ainda fazendo campanha, né? Com dinheiro público E sabe o que é engraçado, gente? Lula tá fazendo campanha eleitoral Assim, ó, na cara de pau E a lei eleitoral é clara contra isso E você não vê uma ação dos ministros Então, é aquela velha história, gente Não temos justiça no Brasil O que nós temos é uma justiça seletiva E uma injustiça seletiva Porque dependendo pra quem não se aplica a tal da injustiça Dependendo pra quem se aplica a tal da injustiça Mas enfim, deixa pra lá, né? Na descrição do vídeo, gente, tem chave Pix Tem conta bancária Seja um patrocinador do nosso canal Curte o nosso canal Quero convidar você a ajudar o nosso canal A obter um equipamento novo Nós estamos precisando aqui de um notebook aqui no nosso canal Pra quem tá acompanhando o canal Eu já falei até o modelo, tudo Que é um equipamento que a gente precisa Tanto aqui pra o canal Quanto para os meus trabalhos extras aqui Que é um notebook Dell Inspiron Quinze, três mil De oito giga de RAM E um HD de duzentos e cinquenta SSD Que a gente precisa tanto pra trazer aqui Pra mim editar os vídeos Pra fazer os vídeos Pra vocês aqui Quanto eu edito vídeo pra fora de outros negócios Que às vezes a gente trabalha fora também Mas enfim, gente Se você puder ajudar o canal Pra que a gente possa adquirir esse equipamento Pra trazer aqui Porque o nosso notebook de 2014 Tá aqui Nas últimas praticamente Já pedindo aposentadoria compulsória Curte o nosso canal? Gosta do nosso trabalho? Ajude Pra que em janeiro a gente possa adquirir esse novo equipamento E eu quero ter o prazer de trazer ele aqui pra vocês Fazer um review Mostrar ele aqui Mais um equipamento adquirido Para o canal Gente, um abraço Fica com Deus Sou Eli Ortegas Obrigado querida Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus